Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vamos lá para dois exercícios que eu vou fazer, que vai trabalhar a parte da frente da coxa. E o legal desse exercício é que eu vou usar o peso do meu corpo para poder fazer. Então, é tranquilo. Pode ser feito todos os dias, se tu desejar, se tu tiver tempo. Pode ser feito assim, ó, três séries de 15 ou três séries de 20, cada exercício, tá? Agora eu vou repousar porque eu tô bem cansada mesmo, o tempo tá suada, não sei, transpirando aí para vocês. Mas eu espero que tenha ficado bom e que vocês consigam ter pego, né, ali o movimento certinho, que esse é o mais importante, tá? Na minha opinião, aqui nesse tipo de vídeo que eu faço, que vocês sabem que é mais do que vídeo prazer, nada profissional. Então, por hoje era só. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.